Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, eu queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A35, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Primeiro passo, eu vou mostrar nesse vídeo como ativar o som de todo tipo de coisas nesse celular Tanto o som de notificação, o som das ligações, o som do teclado, o som do teclado de discagem, tudo eu vou mostrar para vocês Então primeiro passo, vamos aumentar o volume aqui Clicamos nos três pontinhos e verificamos que esses outros volumes também estão no máximo Porque quando você aumenta o volume, o único volume que aparece aqui é esse último aqui Então esses outros aqui, se estiver no baixo, você não vai ver Então sobe tudo no máximo, beleza? Caso essa opção esteja bloqueada, você não consiga subir, é porque talvez o modo não perturbar esteja ativado Então a gente entra em configurações aqui do celular, desce até notificações Vai até a opção não perturbar E essa opção aqui não pode estar ativada dessa maneira Deve estar desativada e essa aqui também desativada, beleza? Então bom, outra coisa que a gente vai verificar Passando o dedo na parte direita da tela de cima para baixo duas vezes E essa opção de som, ela deve estar assim Se ela estiver assim, o celular só vai vibrar Se estiver assim, o celular nem vibra nem toca, fica sem som, fica no modo silencioso Então tem que dar outro clique e deixar dessa maneira assim, beleza? Outras opções que a gente vai verificar é que dentro de configurações Vamos até som e vibração Aqui tem que ficar em som Aqui em toque você vai entrar e verifique que tem algum toque selecionado Ou clica no botão de mais Seleciona alguma música sua como toque, beleza? Mas não deixe aqui no toque silencioso Senão o celular não vai tocar quando você receber ligações Nem esse volume, não deixa ele no mínimo não Deixa ele no máximo esse volume Em notificações a mesma coisa Não pode estar nesse toque silencioso Nenhum som das notificações no mínimo Senão não vai tocar Voltamos para trás Som do sistema Aqui você pode ativar o som do teclado de discagem Aqui você pode ativar o som do teclado O de escrever, que é o teclado Samsung E tem outros tipos de som que você pode ativar Esse aqui o som sempre tem que estar no máximo Voltamos para trás Por aqui eu acho que é só Som, qualidade, beleza Vamos voltar para trás Temos aqui também a opção dos aplicativos Deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo Aplicativos, talvez algum aplicativo seu está sem som Nas notificações Então a gente vai procurar qual é o aplicativo que está sem som Vai clicar no aplicativo Deixa eu ver aqui Notificações Beleza Entra no aplicativo, notificações E aqui não pode estar no silencioso Tem que estar aqui a permitir som e vibração Senão o aplicativo fica sem som E para receber notificações Isso daqui tem que estar ativado também, beleza Então bom, galera Basicamente esse foi o vídeo Se eu te ajudei não esqueça do like Se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau